Será que você vai voltar a jogar de Mordekaiser Yorn? Vai voltar a jogar com os atiradores? Muitos times essa semana mostraram, essa semana foi uma semana de muitos atiradores aqui do CBLOL, né? Então, o Ezreal, por exemplo, esquece do Ezreal. Não vai, esquece. Começou a falar dele, mas não vai jogar não. Tá aí, então, Pixi, uma satelinha pra vocês, IDM, Red Canin, dos lados invertidos, IDM do lado vermelho, o Red Ben do lado azul nesse momento. Então, o Ezreal já é retirado pela equipe da IDM com o Nocturne logo na sequência, enquanto que do outro lado, a Zoe é retirada. Vamos ver, tentar justificar a mudança aí, né? Porque o Damage jogou de Jayce duas vezes e agora de Swain jogou muito bem. Morgana retirada, a Morgana, não só o Cabu, mas a campeã em si foi muito chata pra Red conseguir lidar. Toda a engage que o Luke tentava tinha um escudo negro, o que atrapalhava bastante a primeira entrada dele, né? E a IDM conseguiu utilizar bem a campeã. Lulu, retirada agora, outra campeã que vem ganhando muita força, vem de ser muito banida essa semana, porque ela trava muito bem esse tipo de composição contra o Swain, contra o Vladimir, lá da vida, lá da escuda, lá do Polimorfe. Então, ela mantém o Ao Vivo e o Swain, que foi outra complicação. A rota inferior da IDM banida aqui. É, porém a Thalia, que tinha sido banida no jogo passado, agora vem de first pick pra equipe da IDM. Eles não pensam nem duas vezes. Assim que é liberada a escolha, a Thalia aparece. Vamos ver aonde é que ela será alocada, se vai ser nas mãos do Carioca, nas mãos do N, ali ou até na rota inferior, quem sabe, a gente não tem visto muito. Então, é mais realmente entre Caçador e Meio, mas as possibilidades são diversas, como sabemos. O que será que vai trazer a Reddit? É, eu não sei, não dá pra gente, como você falou da Thalia, pra gente cravar se ela vai ser Selva ou Meio. Eu tô gostando mais dela no Meio, eu não sei. Eu sou mais muito fã dela na Selva. Selva, né? Eu gosto bastante dela na Selva, deveria explosão e possibilidade de gank cedo, né? É. Mas é aquilo, se você desse tempo passar, você pode perder uma grande oportunidade com a Thalia. Vladmira aparece, então. Ótimo pick, ótimo, uma boa escolha. Boa escolha. Boa escolha da equipe da Red Caves. Já é uma escolha que pode explodir essa Thalia, não tem muito como ela escapar, ela tem que fazer um Zônia. E a Camille, uma campeã que foi banida na segunda rotação de Bans pela IDM na partida passada, já picada aqui. Então a Rédia começa a demonstrar que vai entrar, dessa vez vai jogar pra partir pra cima. A Camille, por lá, tenta travar um alvo, o Vlad vem e explode esse alvo que não vai ter fuga, não vai ter como, né? Maneiras de escapar. A IDM vai devolver engage com engage? Pode pegar o Rakan e o Kalio aqui, tentar devolver coisas assim. Se não, eu ia falar que o Rakan e o Kalio poderiam ser escolhas muito fortes pra Red, mas como você falou, a IDM já faz esse entendimento e retira o Rakan, coloca o Mundo, será? Interessante. Sete segundinhos ali pra o Mundo poder realmente aparecer na equipe da IDM e a equipe da Red pode devolver com o Galio fácil aqui. É, o Mundo é aquele campeão pra não explodir. É o campeão pra ele não tomar, assim, uma entrada fora da Camille com o Vladimir ou com o Galio ou com qualquer campeão que vier pra dar esse follow-up no time da Red. E é um campeão que vai forçar com que o Lep gaste muito recurso jogando no topo contra ele. Vamos ver agora oito segundos pra equipe da Red definir a sua escolha. O Galio poderia sim ser uma entrada, entretanto, parece que eles vêm pra algo mais global. Eles querem trazer o Shen pra partida e vem Leona! No finalzinho, então, o Shen é deixado de lado e teremos Leona em jogo. Campeão de alto risco, mas também de alto desempenho, quando você consegue encaixar as habilidades dela. Até agora não venceu no CBLOL. Momento aonde aparece que a equipe da Red quer uma iniciação forte. É o grande ponto positivo da Leona. Um combo triplo de atordoamento ali pode funcionar. É, ela foi usada uma vez só, né? E picada uma vez, banida uma vez. E ela não venceu quando ela apareceu. Então, vamos ficar de olho. Ela foi usada como suporte. Ela pode ser utilizada na rota do meio também, né? Pra fazer o final de recurso, pra tentar jogar com sims. Algum atirador junto ali é uma campeã muito forte pra isso. Voltamos para os bans, então. Zaya tem o seu primeiro ban aqui no CBLOL. O time da Red não quer deixar esse pick forte. E também a dupla forte, Zaya e Rakan, na mão do time da IDM. Atrox agora retirada, sabendo que essa clave poderá ficar pra selva, né? Na mão do Chaser. E o Atrox iria lá na rota superior e aí teria problemas pra esse mundo. 19 segundos pra esse banimento da equipe da Red acontecer agora. O seu último banimento da partida. Muita discussão ali entre os jogadores da equipe da Red. Muito debate pra ver qual será essa retirada. O saci, principalmente falando bastante ali, justamente com o treinador. E eles retiram o Master E. O Master E vai embora. E assim, seria uma escolha interessante pra própria equipe da Red, pra funilamento de recursos, né? Porque voltaria pra eles. Só que ele é muito sincronizado também devido àquela ultimate do Teric, pra ele poder ter mais liberdade de tempo pra se jogar no meio de todo mundo. A Leona precisaria acertar a labareda solar em vários alvos pra ele poder ter mais liberdade. Então é um pouco arriscado. É, e outra, com o Rakan entrando, você tem o Master E, né? Rakan entra, aí você tem o Master E pra cortar e dar o dano enquanto tá todo mundo encantado indo no knock-up. Seria um combo muito forte também. E o Lucian retirado, que era outro campeão, um atirador muito forte, que faz uma dupla fortíssima com a Leona, abusa muito bem na passiva dela. E poderia aparecer. E agora o Trundle vem como uma escolha pro time da Red Canids. E poderia ser até o alvo do afunilamento, caso ele acontecesse. O Lucian também vem sendo usado em ligas internacionais, mas não aparece nessa partida. E como o Tia falou, o Trundle aparece por parte da equipe da Red Canids. E falta uma escolha, que a gente não sabe pra onde vai, porque tudo pode ir em todos os lugares aí até agora. É ver como a IDM vai fechar sua composição. Irelia, veio passando. É a escolha do time da IDM. Deve ficar na mão do N. O N que já trouxe essa Irelia aqui no CBLOL uma vez. Garantiu a vitória com ela e é um grande jogador mecanicamente com a campeã. 60% de win rate, uma win rate boa. Não é nada tão fora do normal, mas acima da metade já é boa. Acima da média, passou de ano a Irelia. Aí, vamos ver o Cabu agora, escolhendo o último campeão. Jace. E o Jace, pro Sarkis. Estranho, né? Porque o damage que tava trazendo o Jace, e agora o Jace aparece. E a gente tanto falou daquela questão, eu lembro de você falando bastante isso, que ele é um campeão parecido nos métodos de atiradores, por isso que não colocava, não via muito sentido. E agora tá aí, o Jace aparecendo. Mas antes, vamos ver como é que a Red fecha. É, nós temos a explicação que o Damien jogou top já, né? Então, tem um conhecimento com o Jace. Mas agora vai tudo por água abaixo, se o Jace for na mão do Sarkis, né? Pelo menos essa explicação. Yasuo, é o pick fechado pela Red. Vamos escutar aí, Damien. Vamos lá. O Heart engaixou na linha. No meio de jogo, eles vão tentar engaixar, como nós fizemos no último jogo. Então, nós temos que tentar snowball. Carioca, você tem que pegar uma linha, uma linha forte, e ir para colocar em frente. Mas é muito, muito importante nesse early game. Se nós estamos no late, eles vão ganhar no late game, ok? No botlane. Você tem que tomar cuidado, porque eles têm que matar pressão. Tá aí, o Scrap2 dando muita atenção, falando, Carioca, escolhe uma lane, campa essa lane, porque a gente precisa ganhar o começo de jogo, já que o late game é da Red. Vamos escutar a Red agora. Eles têm a direção, mas no 6 vocês não têm que pegar. Sim, 6 nós podemos ganhar, sim. No 6, nós podemos lutar com o bot, facilmente. Sim. Nós podemos lutar com o top, nível 3, ou não? Lívio 3, nós podemos lutar, sim. Ok. Mas nós precisamos se concentrar no Talia, o mundo. Se você tiver um bom time, o mundo pode lutar também. Ok. Lutar, 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 vamos lá, boys. Nós ainda podemos ganhar, galera. Muito complicada, faz um draft muito interessante agora. A Shepp consegue montar uma composição diferente, voltada a mais para o momento que nós estamos jogando, sem os atiradores, com campeões fortes, como o Vladimir, o Yasso, até mesmo a Camille, vem com esse pique. Nós vamos entrando agora para a segunda partida dessa série, momento decisivo. É dramático para a equipe de Red Canids. A IDM não quer saber de nada, quer saber do topo da tabela. Então está valendo mais um jogo para vocês. IDM e Red Canids em busca dos três pontos. Temos na tela, então, a torcida. A hashtag da IDM, 69% contra 31% da hashtag da Red. E com a entrada do Sarkis agora jogando de Jace. Voltamos a comentar aquele ponto, né? O Damage jogou duas vezes de Jace. E jogou bem. Sim, mostrou entendimento como campeão. Será um outro estilo de jogar de Jace, trazendo na mão de um atirador, de ofício agora? Acho pouco provável, né? Mas vamos acompanhar. Não tem muita diferença. Dá um pouco de longe, vira a laminha ali, bate, causa dano. Não tem muito. Não tem como mudar muito, né? O campeão tem aquela execução, né? O dano à distância, o poke, o cerco eficiente. E um all-in muito forte nessa rota inferior, a partir do dano físico. Mas os próprios jogadores de IDM falaram para ter bastante cuidado nessa rota inferior, porque realmente a troca contra uma Leone e Vlad pode ser muito forte. porque além de tudo que a gente já sabe do potencial de engage da Leona, ela aumenta o dano do seu companheiro. E a Imopraga faz a mesma coisa. Então o estouro da passiva da Leona mais a Imopraga a partir do nível 6 com o combo de habilidade de controle de grupo pode ser realmente muito rápida a eliminação. Bom, vamos ficar de olho então. O chefe já já vai descobrir o porquê dessa escolha. O Fizz já joga um troféu na cara do Lep ali. Já tira um pouco de vida dele. Já vai reconhecendo, né? O ponto também tem a movimentação do jogador da rota do topo da Red. O Carioca vai começar no bônus vermelho. Teve uma pequena ajuda do Saxo Cabu. O Carioca perdeu muita vida segurando, né? Tancando o bônus vermelho. Já foi obrigado a utilizar uma das suas poções. E o Chaser com o seu Trundle vai fazendo muito mais rápido, né? Essa selva no momento com o Trundle. Vamos ver qual vai ser a rota que o Carioca vai escolher. O Scrapiru falou. O Carioca escolhe uma rota e campa lá porque a gente precisa crescer no início do jogo. O early game precisa ser nosso. A gente precisa criar efeito Snowball, a bola de neve. Porque senão pode ser tarde demais no momento da passagem de tempo ali do jogo no late game. Então o Carioca precisa definir muito bem o seu alvo e tentar criar a bola de neve. Ele pode ser fechado agora o Carioca. Ele vai ser obrigado a sair. Errou o copiar. Olha, acaba ficando com o Chaser. No fim das contas, é obrigado a gastar o Flash pela parede. Consegue um bom deslocamento. Dá o olé em cima do seu adversário, mas mesmo assim ele perde o Aronguejo. Golpear do Carioca não está muito calibrado, hein, chefe? Acabou deixando o Aronguejo com 8 de vida. O Chaser foi atrás, aproveitou. Perdeu o Flash, mas forçou o Flash do Carioca também. Tira um pouco de experiência, um pouco de recurso já é importante. De pouco em pouco, para esse Trundle ficar à frente, a Thalia que agora vai continuar farmando a sua própria selva. Mesmo assim, acabou. Olha, na hora ele gasta o Flash, porque aqui, amigo, nível 2, a Leona já entra com o seu combo. Lâmina Zenit de proteção da Aurora poderia ser o suficiente para o Abate em cima do Cabu junto com o Incendiar, e por isso mesmo, ele acaba garantindo o Flash. Bom, foco aqui então em farmar do time da IDM. O Chaser está chegando, ele não tem Flash. Mesmo assim, o posicionamento do Saksu Cabu está muito avançado. O Carioca ainda está level 2, ele precisa terminar essas Aquaminas para pegar o nível 3. O Chaser vai encontrar um espaço muito bom para gankar. Dá para garantir o Abate, hein. Se conseguir... Nossa, Lupe! Hum, aí está longe demais. O Alama e a Zenit completamente distante do alvo. Acredito que ele tentou um predict. Tentou adivinhar que o Cabu fugiria, né? Que o Cabu sairia para o outro lado, mas foi muito longe, Chef. Muito longe mesmo. E aí, travou todo o engage, toda a jogada que poderia acontecer, o Force Blood do time da Red. Pois é, realmente acaba passando por ali uma situação um pouco mais complicada na equipe da Red nessa parte de baixo do mapa, mas o Chaser continua sua rotação, perdeu um pouquinho de tempo por ali, vai ganhando a noção da selva da equipe adversária, não tinha muita informação que ele pudesse ganhar ali da IDM com o estudo da Florividente, enquanto o Carioca vai tentando correr atrás ali desse lucro que colocou à frente dele o Chaser. Tendo dificuldades o Carioca para fazer o Gromp ali numa luta brava com o sapo na selva, vai ser obrigado a dar o seu recall, terminar os seus itens e pelo menos colocar de refil ali na sua poção, né? Ter a cura de novo. Fits vai segurando bem essa rota superior, a onda de meninos está empurrada para ele, né? Então ele farma próximo da sua torre, bem seguro, é um mundo, campeão muito seguro para você jogar na rota superior, né? Muita vida, muita regeneração de vida também. Aqui no meio também, dois assassinos, dois campeões com muita mobilidade e a gente sabe que podem causar muito estraga. Sky 5, N4. Até agora, nada de Carioca. Até agora o Carioca não escolheu a sua rota para agancar, não está conseguindo ser muito efetivo, ele já voltou para a base, fechou por ali os seus sabres de batalha, e até agora não teve muito espaço para aparecer em alguma dessas rotas. Também teve o seu jogo um pouquinho atrasado pela ótima presença do Chaser conseguindo aquele language tirando o Flash, que é uma mecânica importante da Thalia. Então talvez ele demore um tiquinho mais para tentar ali definir uma dessas rotas. Sky vai continuar utilizando muito da mobilidade aqui do seu Yasuo na rota do meio. O Sky é um jogador mecanicamente muito bom. E jogar de aço, ainda mais que precisa dessa mecânica, ele vai trazer tudo o que ele aprendeu lá na Coreia jogando com o Faker. Ótimo escudo. Bem, saiu muito bem agora da tentativa de atordoamento colocada em cima dele pelo N. Continuando de pé e olha a troca acontecendo. De novo, perseguição no Carioca. Sim, pro Chaser para cima dele. E tá lá! É First Blood garantido. A Red abre o placar. Novamente, o Carioca é encontrado. Tá um pilar na cara. Não consegue dar um knockback ou tirar, né? Jogar o Chaser para longe ali da sua Thalia. É fechado e um Flash com Sky para garantir com ataque básico ali o seu primeiro abate. O primeiro abate da Red. Chepe, a Red já coloca 1.600 de ouro à frente. É uma pressão enorme na rota inferior. O Sassi, que sempre foi um jogador muito conhecido por farmar muito bem desde a sua era de atirador e fazendo o mesmo trabalho aqui de novo. O Carioca sendo visto. Grande sentinela do Chaser. Iniciação ótima. É, ele não conseguiu acertar, né? O Carioca errou ali o knockback. Se ele acerta, possivelmente estaria vivo, mesmo desviando ali do pilar. Então vacila. O Carioca tá precisando calibrar um pouquinho essas skillshots aí. E nem um skillshot, né? Mas uma habilidade importantíssima da Thalia que ele não acertou. E o Sky só agradece, né? Ele chegou lá para dar aquele last hit e ganhar a força contra o Eni nessa rota do meio. Ele que volta com dupla lâmina de Dorian mais as graves do Berserker. Enquanto que do outro lado o Eni opta por defesa. Então é Tab Ninja nas mãos dessa ideia. É, o ponto, como você falou, é importante. O Eni sabe que vai precisar de fazer uma força da trindade. É um item muito caro. Então já volta com defesa. Tem um pouco de resistência. Enquanto o Sky pode ir para uma dançarina fantasma. Um item mais barato nesse começo, né? De jogo. Então, importante esse abate para o Sky. Já volta com um pouco de velocidade de ataque. Já deixa esse... Conseguiu formar o Eni ali, não é uma sensação. Já deixa esse aço num ponto forte da partida para dar velocidade a partir do level 6 para a Red começar a girar o jogo e utilizar esses ultimates. O Chaser vem fazendo um ótimo trabalho, principalmente em scoutear, né? Em saber onde vai estar ali o Carioca ao longo do jogo para tentar jogar em cima dele. Já que a missão do Carioca era criar um efeito bola de neve contra a equipe da Red, o Chaser breca isso. Então, sem essa força inicial, a IDM com a passagem do tempo só perde. E, chefe, no topo o Fitz apanhou, foi obrigado a utilizar o ultimate, recuperando toda a vida praticamente. Mesmo assim, ela demonstra o poder da Camille e o Lep. Ela demonstra o poder que ele vai trocar de ser uma Camille contra um mundo. O Fitz, 60 de farm, Lep 62 e o Gunk em cima do Eni. Tem uma sentinela ali na passagem do Rio, mas, se eu não me engano, ainda não foi visto. O jogador da equipe da Red Kennet, agora sim. Agora ele se mostra, vai tirar a sentinela de controle, se expõe ali para a equipe da IDM, mas vai continuar com a sua rotação. É, não tem muito down dive, seria bem perigoso, ainda mais para cima de uma Irelha. Então, tem que tomar bastante cuidado do time da Red nesse tipo de jogada. O Chaser vai buscando espaço de novo lá na rota superior. O Carioca ainda está 5, então está bem atrasado no seu quesito ali de nível. Precisa do level 6. Dá uma habilidade importante. Vai pegar o level 6 agora, depois de fazer esse bônus azul. A Irelha não precisa muito desse bônus azul, né? Então, deixar para estar ali é bem importante. E o Sky vai pressionando bastante. Vai conseguindo utilizar bem ali da vantagem de ter tido seu primeiro abate. Já tem corta cura nas mãos do Lep agora, então. Precisa, né? Precisa, é o mundo. Faz carrasco para continuar com a pressão. O Lep que já estava muito à vontade na troca contra o Fitz nesse início de jogo, já obrigando a ultimate do seu adversário ser gasto. Agora pode até tentar uma investida mais intensa para a eliminação, quem sabe. É, aqui na roda inferior o Cabu pega level 6. Também muito importante para o Rakan, para o Jason nem tanto, assim, claro. Acaba ficando mais forte. Eles querem engage, hein? Olha no meio. Enquanto o Kina rota no meio, tenta para cima do N chega da dupla. Agora ambos os jogadores por lá. Mas isso só dá um efeito de recuo para a equipe da IDM. O Chaser ergueu o pilar. A IDM optou por recuar. E a Red também não quis perseguir. A IDM também não quis comprar muito esse 2x2. O N tinha ultimate, poderia tentar. Mas a chegada do Carioca, crendo ou não, é uma Thalia. Level 6. Bastante dano. Double buff. Se ela acertar o combo, ela dá aquele começo de burst. E é muito dano. Você não tem muito como escapar. Por isso seria bem complicado para comprar esse 2x2 aí, o time da Red. O Yasuo ainda não está tão forte assim para o Thay continuar causando dano e tentar tirar alguém do jogo. O Chaser vai pegar o seu bônus azul. O jogo está um pouco mais morno, né? As rotas a todo instante parecem que vai ter uma ação, mas acabam recuando. Os dois times em busca de muito farm, muito recurso. É, as possibilidades de troca no meio são infinitas, então tem que ter muito receio mesmo. Porque uma habilidade errada, um passo que você dê ali fora da sua área, você pode receber um burst damage gigantesco. Então são dois campeões de alto potencial de eliminação. Não dá para entrar de qualquer maneira. Na parte de baixo do mapa, o receio é do IDM, porque realmente o engage pode ser um pouquinho complicado. A devolução da Red é muito forte por lá. Tanto que o Chaser até começa a dar uma pequena tensão. Tem uma boa sentinela avançada. O loop acerta agora o seu combo completo para seu adversário. Então daqui a mão, prago boite de eliminação. Chegada do Chaser. Obrigado, utilizando o meu cronômetro. O abate quase sai, mas não é confirmado. Ele é devolução. O Sarkis com disparo chocante. Evapora o loop. O cabu é mitológico, chefe. O que o cabu jogou agora foi incrível. Lep saindo com pouca vida. O cabu protegeu, salvou, deu as mãos, carregou o Sarkis e falou vai meu filho, mata. E ele conseguiu o abate saindo do gank, saindo desse triplo ataque do time da Red e empatando o jogo em um a um. Que trabalho da rota inferior da IDM. Fantástico. Fantástico a nossa palavra Jutichinha dessa vez. Mitológica. Que reação. Que velocidade. Que pensamento veloz. E a equipe da IDM consegue reagir. E vamos acompanhar de novo. Tá aí, então. A gente vai ver. Presta atenção como o cabu vai jogar. Primeiro que ele vai lutar direto no loop pra tentar ganhar tempo pro loop não lutar. Mas o loop já tinha lutar. Aí, olha agora que ele vai utilizar o seu Q. Vai ganhar o poder de cura. Flash curar o Sarkis. Pro Sarkis não ser eliminado. E aí, o Sarkis garante com um disparo chocante acabar com a vida do jogador do time da Red e garantir um a um. E caiu a torre do Top. Pois é, o Top ainda cai a favor da equipe da IDM. Esse é o replay da jogada no Lep. Ele faz a entrada em cima do Lep e consegue um pelo quase, quase, quase. Se o Lep não dá o Flash era um abraço. Tinha ido pra base também junto com a rota inferior junto com a Leona do loop. E tá aí, então. A equipe da IDM consegue o seu abate. A primeira torre no jogo se coloca completamente na partida. atira toda a vantagem que a Red tinha conquistado. E agora, vamos ver como a Red responde. A vantagem... Quando você olha o jogo, chefe aqui, a vantagem tá na selva. É do Chaser contra o Carioca. Ele põe o ritmo, ele já pegou duas vezes o Carioca fora de posição, já eliminou o Carioca, domina a selva. Tem muita visão da Red dentro da selva da IDM. O Carioca tá todo instante sendo visto. Então, a vantagem que a Red tem é na selva. Tenta utilizar isso. Tenta empurrar a rota, sair o Chaser junto com o Sky de mãos dadas. Tá vendo? 500 de ouro só na selva. Tudo bem que tem com os 400 agora na rota do meio por conta do abate do Sky, o First Blood. Mas que foi conquistado na selva por conta do Chaser. Então, é ali que a Red tá jogando bem. É ali que a Red tá vencendo. É, meus amigos, a IDM já mostrou que não vai ser fácil a vida da Red não. A Red começou bem, parecendo que poderia quebrar completamente os planos da IDM e mesmo assim eles ainda tiveram um bom retorno. Claro que não é o suficiente pra aquele crescimento exponencial que a equipe da IDM tanto queria, tanto falou nos Pixie Buns de criar o efeito Glow de Neve. Ainda falta muito pra isso, mas mesmo assim, já é um indício de que eles podem ir pra cima. É, e esse jogo tá muito bom. Ele tá muito aberto. Muito, né? Qualquer lado, qualquer jogada, a Red ainda tem uma grande composição pra buscar esse tipo de jogada, usar bem o Yasuo do Sky que tá forte. O Lep pode entrar muito bem também. Grande ponto vai ser como o Lep vai usar esse teleporte e o Fizz, que é um mundo contra uma caminha dos campeões que exercem funções bem diferentes da hora que chegam pra uma grande luta. Então, a maneira do teleporte vai ser muito forte. Tá aí, ó, de novo. O Chaser sabe onde está o Carioca a todo instante perseguindo o caçador do time da IDM. Tirou duas sentidas de controle da IDM importantíssimo. agora da equipe da Red continuar com essas entradas, continuar com os avanços, tentar jogar a IDM pra trás, evitar que eles joguem. O ponto da Red é todo esse, é garantir o crescimento unilateral. Usar toda essa composição de explosão de luta que eles têm pra tentar inibir a equipe da IDM de criar alguma coisa. Mas a IDM não tá ficando pra trás, não. Não, vai respondendo muito bem, vai farmando, vai crescendo. Esse abate na mão do Sark vai deixar o Jace ainda mais forte. O Fizz vai lá, provoca o Aralto e já sai. Momento do jogo. É interessante porque, assim, não tem mais a torre da rota superior. Então, o Fizz vai ter um espaço maior pra poder andar pelo mapa. Eles já chamam o Carioca e eles iniciam ali o Aralto. Na rota do meio, o Sky deu recalto e tinha essa informação N. Então, não tem muita pressão pra você poder contestar. Pronto, ponto é esse Aralto resetar. Resetou. Nossa, eu ia... No momento que eu falei... Que boca a gente tinha. Boca de cast. Tá aí. Colocou o Aralto pra resetar e vai ter que trabalhar tudo de novo agora a equipe da IDM. Eles não vão fazer. Já até abandonam. Agora o Yasuo volta com o item. Então o Yasuo já deu o seu recalto. Pode atrapalhar. Já deu o tempo do Chaser se organizar. Vacilo da IDM ali. Aquele covil não tá sendo muito bom pra IDM. Nem um de cima nem um de baixo também. É, os dois ali... O covil não faz parte do que a IDM gosta. Eles gostam de ilha. É, nessa série não tá dando, né? Não tá conseguindo ali fazer essa progressão da melhor maneira. A equipe da Red tem visão mais uma vez. Coloca de novo a sentinela. E eles ainda ficam aí tentando tirar essa visão. No final de contas é um objetivo que eles precisam contestar. Foco aqui do Sky. Já fechou a Dança Arena Fantasma. Esse primeiro grande pico de poder que chega pro Yasuo é muito importante. O N vai tentando segurar. Tá um pouco distante ainda da sua força da trindade. Precisa dessa força da trindade pra... Se quiser criar a jogada, quiser tentar buscar esse um contra um, né? contra o Sky. Ou se o Sky buscar ele pra ter uma resposta. Que na rota inferior é aquilo. Mesmo tendo vencido a luta, a todo instante o momento e quem periga iniciar é a Leona e o Vladimir. É a dupla da Red. Por isso que o Kabu e o Sack jogam muito pra trás tentando travar numa reação. O Sack errou ali o farm no Minion Canhão e o Carioca tá próximo. Porém tá descendo o Chaser também. Vai dar de cara com o Carioca. Olha só agora. O Lupe vai fazer aquela limpeza e a iniciação aproveitando a ausência do Lupe. Acaba não acertando devido a poça de sangue. E agora? A Red vai tentar fazer essa jogada de entrada. São quatro jogadores pela parte de baixo. Porém a IDM se fecha bem e consegue colocar um pouco de dano e a Red não vai fazer esse dive. A Red ia criar a jogada quatro contra dois. Quando eles viram o Carioca ali quatro contra três ainda mais à toa e poderia ser um pouco perigoso. Então a Red joga pelo seguro acaba dando uma recuada também. Ele não tenta dar esse dive. O Sky tá em busca de vai voltar. O Lili atentou ir pra cima. Ultimate a jogada forçando o Flash e entrado também no Fitts. Agora dois contra dois acontecendo. Ultimate e o Desarm e olha o Carioca se aproximando. O dano é total pra cima do Chaser que vai ser eliminado. Porém também cai do outro lado a Galileia. O End não tá mais presente nessa batalha. O Partido mudou na hora perfeita. O Lupin ficou pra trás e tem double kill do Fitts e o Sark está de pé. Recula o Fitts chega bem. Um double kill pro time da IDM. Eles vencem a luta mas agora chega o Lep pra tentar ganhar ainda mais tempo. Sky tem Ultimate? Não. Vai tentar ir pra cima do Cabu. Será utilizou. E tá triunfante. Consegui utilizar na hora perfeita. Quebra a entrada. Perseguição. Vem pro dive. Consegue o primeiro. Ele quer o double. Ele quer o triple. Triple kill. Sky que é neutralizado na sequência. O Sky mostra a sua mecânica. Sai fatiando o time da IDM. E uma luta que tinha começado ruim pra Red. O Sky transforma em algo bom. Em algo positivo. Garante os seus três abates. Garante o recurso. A gente vai ver tudo no replay. Tudo começando com ele. Ele vai atrás. Ele ulta o N. Boa chegada do Chaser. Ele ulta também. O N sai muito bem com o Flash. O Fitz ganha muito tempo. O time da Irelia é muito importante pra desarmar o time da Red. Aí o N ainda vai ser eliminado rapidamente depois da chegada do Lep. O Fitz ganha muita vida. Enrola o máximo possível. O Sargues consegue até fazer um Insec ali na Leona. Ganha o tempo e sai com vida. E aí a IDM tinha que recuar. Dá recal. Sai. Recua. Mas eles vão comprar um erro do Lep. E quando é o Lep tenta dar o engage e eles acertam o knock-up do Cabu, eles tentam virar. E nessa virada eles pagam a ponta feira. Incrível essa entrada, saída triunfante que deu o Cabu por ali. Parando a entrada do Lep de maneira fantástica. E conseguem também garantir essas eliminações. E no ao vivo, como o Tichinha falou, o Carioca acaba sendo eliminado. Encontra o Sky e o Chaser. Ele é mais um abate pra Red. E esse aço vai crescendo. O Carioca de novo passando fora de posição. Porque tem muita visão do time da Red no jogo, Chep. Então tá complicado pro Carioca conseguir se posicionar. Enix em Flash é obrigado a recuar. E a Red vai atrás da sua primeira torre. O Sky vai dando o ritmo de jogo junto com o Chaser. 4 barra 1 barra 2. Tá enorme já o Sky conseguindo fazer um grande trabalho. Ele já conseguia fechar, já tinha fechado anteriormente a sua dançaria na Fantasma. Tem GPC agora em suas mãos. Vai se fortalecendo. Tudo bem que agora ele também tem força da Trindade. E tá aí o replay da eliminação que a gente confere agora. Aí ele ficou pra destruir a Sentinela. Não destruiu a Sentinela. Ficou pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro. Não sabia pra onde ir e nem deu dano. Voltamos pro ao vivo com o Engage na rota inferior. Pressão pra cima do Sarkis que é rapidamente eliminado. O Engage forte funcionando. Com a chegada do Sky agora pra causar o dano. E não dá tempo do Kabu conseguir ganhar tempo pro Sarkis principalmente. E o Sky vem fazendo uma partidaça. Pega o seu quinta bate e vai colocando o recurso do seu Yasuo em outras rotas. Ele pegou no meio. Acabou a roda no meio. Leva pra roda inferior. Pega a bate. Destrói o torre. Leva pro topo. Então vai passeando pelo mapa agora o Sky. E olha a pressão que a Red coloca. O jogo dá uma acelerada monstruosa. Tixinha. Tem eliminação em sequência. 5 barra 1 barra 2 do Sky. Eles vão conquistar mais uma torre. Além daquela do meio que eles tinham conseguido. E vai cair dragão da montanha. Então a Red faz um trabalho excelente de retomada. Sim. Um bom trabalho. Pegando muitos recursos. Muitos objetivos. Abre 3 mil de ouro. Vai ganhando. O poder pra poder dar aquele efeito bola de neve. Sendo comandados aí pelos dois coreanos da equipe. Então um bom trabalho do time da Red nesses primeiros 20 minutos de jogo. Agora eles tem que continuar com essa velocidade. Tá aí o Engage. O Sarkis é lutado. Kabu até sai. Mas não consegue sair no tempo suficiente. E a chegada do Carioca um pouco atrasada. O Carioca sempre um time um pouquinho atrás do Chaser. Que tá muito à frente na sua partida. O Chaser tá conseguindo rotar muito bem por esse mapa. Quando tá bem presente ao longo do jogo. Fazendo uma grande partida até agora. Acompanhando o crescimento do Sky. Que é muito importante tudo isso. O Lep também teve um bom desempenho. 1 barra 0 barra 3. Já fecha força da trindade. E agora ele também pode ser um elemento de split push. Que vai incomodar muito. O Lep vai destruindo um pouco da visão. O Kabu e o Sarkis continuam na rota inferior. Tentando ali ganhar o espaço pra destruir a torre. O Jace consegue isso muito bem. Mesmo assim eles não podem sair muito. Eles não tem muita visão de onde está o resto do time da Red. Chegou a Thalia. Ela foi pingada. Muitos pings. Tá descendo. Podemos ter um 4x4. O Sarkis vai ser pego. Tentativa de parar por ali o engage. E mesmo assim acaba saindo. O Heralto é rapidamente eliminado o loop. Ele não conseguiu parar essa entrada. Mas quem vem chegando agora é toda a equipe da Red. Acabou conseguindo eliminação em cima do Sarkis. Ficou pra trás também por ali o Fits. Que já vai embora. O Lep também vai embora na sequência. Porém Kabu. Que consegue o double kill. Acaba tentando esquivar. Utilizando muito bem seus mecanismos de deslocamento. Mas o Sky vai fatiando. Ficando pra cima da equipe da Red. E é mais um Abate Conquistado. Ótima chegada novamente do Sky. O Heralto vai destruir a torre da rota inferior. Ou não. Porque ele focou agora os minions. Agora a torre. Não sabe o que é o Heralto. E a torre sai com 34 de vida. Mas lá na rota do meio. O N não participou da luta. Não tem o teleporte pra chegar. E destruiu a torre. A segunda torre a favor do time da IDM. Tentando recuperar um pouco desse ouro. Mas novamente. Se a IDM buscar a luta no 4x4. No 5x5. O Iaço do Sky vai fazer toda a diferença. A IDM se quiser vencer esse jogo. Tem que tentar dar um pick-off. Tentar eliminar o Sky antes de começar a luta. E outra. Um bom trabalho do Sassi também. Causou muito dano. Deu um flash pela parede da Thalia. Garantindo todo o seu espaço. Foi bem jogado por ele. É. O Luffy fez um engage completo ali em cima dos seus adversários. Pra tentar o combo eliminar o Sarkis. Até achei que ele poderia tentar usar esse combo. Pra parar a invocação do Heralto. Com o controle de grupo. Mas ele não conseguiu a eliminação rápido. Foi eliminado e o Heralto saiu. É. Não foi o melhor uso do controle de grupo da Leona. Ele poderia ter conquistado muito mais ali. Bom. Aquela torre passou um vento forte. Ela cai. O time da IDM faz a inversão. Joga o Sarkis pra rota superior. Junto com o Rakan do Cabu. No momento não tá muito lá na rota superior. O Carioca. Bem atrás da partida. Ainda não conseguiu entrar. E o N. Que é uma Irelia. Que também precisa se apresentar. A toda jogada. A todo instante. O Sky tá lá. Mas o N não. Se tiver uma Irelia. A Sheppin numa luta. Também muda muito a situação da jogada. Até porque. A Irelia pode quebrar o ritmo do Sky durante um tempo. Se ela consegue o desarme. O tempo que ele vai ficar ali. Sem poder utilizar ataques básicos. Pode mudar muito a história. A favor da equipe da IDM. Por um segundo. Já é muita coisa. Sem usar os ataques básicos. Sem dar os críticos. Sky que já terminou o Gumbi da Infinita. Então já tem dois grandes itens. Tá indo pro terceiro. Tem cronômetro. Vai ser difícil parar o Sky. Vai ser muito complicado. A IDM agora precisa armar uma jogada. Que vai ter que ser muito criativa. Vai ter que ser muito bem executada. Porque o Sky vem com muita segurança. Muita força na partida. A IDM consegue levar aquela torre da rota inferior. Agora com a pressão do Pits. É uma missão muito difícil. Não é impossível. Mas mesmo assim. Já era o plano traçado pela Red. A IDM sabia disso. Eles precisavam quebrar o crescimento da equipe da Red desde o início. Mas a Red cresceu desde o início. Principalmente com o Sky. E agora pra retomar isso. Como a gente comentou. Vai ter que ser um estilo de jogo. Uma execução impecável da IDM. Diferença de ouro. Selva muito à frente. Pro time da Red. Na rota do meio. Então. Tem nem o que falar. São 3.200 à frente de ouro o Sky. E entre até os atiradores. Ali o Sarkis e o Sassi. Você tem 1.300 de ouro à frente. Então. Todo mundo da Red. Só o Fitts tem bastante ouro pra cima do level. Mas de resto. Toda a Red fazendo um grande trabalho nesse jogo. Muito recurso. E tudo isso à frente de ouro. Transforma em grandes itens. E esses grandes itens. Fazem muita diferença na hora que a Red tenta iniciar uma luta. Pois é. Já vem fazendo. A gente já acompanhou bastante. Até mesmo em nível. Sassi 13 e Sarkis 11. É. É uma diferença que vai ficando cada vez mais explícita. Vai cada vez mais visível. Aqui ao longo do jogo. Realmente a equipe da Red conseguindo crescer muito em cima da IDM. Executando muito bem o seu plano de jogo. Conseguindo empurrar a equipe da IDM pra trás. Porém a IDM também tá conseguindo se segurar. Não deixa a equipe da Red disparar. De uma maneira efetiva. Mesmo assim. A equipe da Red tem grandes recursos pra continuar com esse 1-3-1 funcionando bem. É. Tem a mão na partida. E tem que tentar utilizar isso. Continuar utilizando o poder do Sky. Rouba a selva. Tira o bônus azul agora. Que tinha roubado o vermelho. Então faz um grande trabalho de dominar a selva. Começo ao fim nessa partida por parte da Red. Colocando muitas sentinelas. Sempre tendo muita informação de onde está a IDM. E já já vai ser o momento do protagonista do jogo. Quem é ele? O Barão. Já já as duas equipes vão começar a ficar muito mais preocupadas. Porque olha a quantidade de sentinelas ao redor desse corrente. É. O time da Red dominou muito bem. O mapa tá inteiro vermelho. Ali muitas sentinelas deles. A IDM tem algumas. Vai tentando conquistar um pouco da visão. Pelo menos atrás do seu mapa. Pra não ser surpreendida. Então muitos pings ali. E tem um split punch do Lep a todo instante também. Que é preocupante. Que é complicado. Então o Fitts tem que dar recal pra ir lá parar o Lep. Pois é. Ele que já veio com o Carrasco desde o início do jogo. Boa sentinela de controle. Agora colocada pela equipe da Red. E tem a iniciação do Barão. Eu falei que ia acontecer. E a Red nem esperou muito tempo. Já chamando ele indo pra lá. Automaticamente ele também recuou. É. Tem que recuar. O Sky apanhou até um pouco. Não tem muito roubo de vida. Já fechou o Sterak como terceiro grande item. Então sabe do pico do poder. Sabe do momento. Inicia ali o Barão. Pelo momento do jogo. Pelo momento que tá ali o Yasun. O N segura bem a rota no meio. Limpa os Minions. Mas não dá pra fazer o Barão, chefe, no momento. Por enquanto não dá. Seria muito arriscado pra equipe da Red. Como a gente comentou no jogo de número 1 dessa série. Alguns Barões aqui no Sabelol tem deixado a desejar. Não dá pra você arriscar desse jeito. Principalmente com um jogo tão encaminhado como esse pra equipe da Red. O crescimento tá cadenciado ali. Tá tranquilo pra eles. Se eles continuarem impressionando dessa maneira. É bem provável que eles consigam sim. Criar um efeito mais forte. Mais intenso. Por cima da equipe da EDM. Então arriscar nesse Barão assim do nada. Poderia ser um desastre. Todo instante fica a Red por ali pra iniciar. Tira toda a visão que a EDM tentou colocar. É um perigo de fazer o Barão. Sky tá level 16. Então já tem o seu ultimate nível 3 também. É muito perigoso. Esse Barão pode cair rápido. Tem um Dragão da Montanha pra ajudar. Esse aço a destruir o Barão. O Cabu. Opa. E a lâmina da gente coçou ali. Passou nas peninhas do Rakan. Mas acabou não encaixando. Foi escorregadio ali o Cabu pra sair. Era o engage que a Red precisava. Dar esse pick-off em cima do Cabu. Tiraria muito do poder de engage que a EDM poderia ter. Ultimante da Thalia. Trava o loop pra um lado. O resto da Red pro outro. Por enquanto não tem engage. É só isso mesmo. E ganha a visão do Barão. Então ganha a informação se estão ou não fazendo o Barão. Acho que esse era o principal ponto. Tá chegando o Fizz. O Fizz tá subindo. Olha, a EDM pode tentar iniciar na vantagem numérica. Porque até cair o teleporte do Lep. Nesse tempo alguém pode morrer. É, vamos ver se eles vão tentar fazer essa jogada. Como você falou. Grande parte dos recursos estão nas mãos do Fizz. Então talvez o N ainda não tenha o dano suficiente pra explodir alguém. Mas pode ser uma decisão ali que pode tentar virar o jogo em favor da equipe da EDM. Eles sabem que é muito arriscado. Então a entrada tem que ser perfeita também. Precisa do Cabu principalmente. Pra conseguir fazer aquele encanto coletivo. E liberar o N pra fazer a entrada posterior. E outro grande ponto é que a Hed está tão à frente. Está tão bem nessa partida. Que até às vezes perder o primeiro alvo rápido. Então o Vladimir e o Yasuo que se ficarem vivos recuperam a luta. O Vladimir está bem forte. Dois grandes itens. E um deles Rabadon. Já o Yasuo também com três itens. E ambos tem cronômetro. Então ambos não vão morrer rapidamente na luta. São dois itens nas mãos do Vlad. Que tem composição de passões necessariamente grandes. Então é muito dano pra impactar. Prisão de feitiço. Mais Rabadon. Então realmente é um dano expressivo que ele já tem em jogo. A IDM sabe disso. A entrada frontal agora seria terrível. Tem que apelar pro pick-off. Tem que apelar pra tentar pegar a rédea desprevenida separada. E o Varão foi iniciado. Vamos ver. Cai rápido. O Yasuo faz o trabalho muito bom. Está muito distante a IDM. Metade da vida já. O teleporte do Sikes foi super distante. O Carioca está tentando pra quem sabe roubar. Quem sabe mostrar que está calibrado o engage do loop. Tenta fazer a entrada agora. Veio o Carioca. E está lá. A mão. O Varão. O Carioca faz a IDM respirar. Porém a Red vai limpando a IDM. Caindo um por um. Eles roubam o Varão. Mas mesmo assim. O Abate vai sendo consecutivo. Eliminação pra cima do Lap. Olha só o N brilhando. Já consegue o primeiro. Será? Será que ele vai limpar a equipe da Red? Ele tem recursos. Tem dano. Tinha pra cima dele. Vai trocando agora. Fica no um contra um. O Saci um pouco mais atrás. Um belíssimo flash. Belíssimo flash do Saci. Garantindo aquele spree. Parando o avanço do N. O Barão fica só na mão do Sark. Mas o ouro é pro time da IDM. Tira o Barão na mão da Red. Um grande roubo do Carioca. Precisava disso. Pra tentar colocar a IDM de volta na partida. A gente vai ver tudo no replay. O Cabo entra. Dá o engage. Encanta todo mundo do Covil. Ganha o tempo necessário. Pra burstar o Barão. E o Carioca. Garantindo o subjetivo. Quase que elimina já o Sky. Nesse meio tempo. O Fitz morre. O Sark consegue tirar o Lep da jogada. E aí o N. Vai entrar. Pra tentar acabar com a brincadeira. O dano do Sark não entrou pra ajudar. Esse cronômetro do Sky. Foi no limite do limite. E depois o flash do Saci. Muito bom também. Pra não ser atordoado. E não ser eliminado também. Porque se ele é atordoado ali, tá morto. Incrível. Realmente a reação da equipe da IDM. Foi fantástica. Depois a contra-reação da equipe da Red também. Pra parar o avanço do N. Que poderia limpar todo mundo por ali. Dar uma respirada pra equipe da Red Canis. Mas a equipe da IDM também. Pode utilizar esse bônus de Barão agora. A gente tinha pra tentar ganhar uma vantagem no jogo. E se reergue. Nossa. Tá muito distante. Dois jogadores. Essa parede é ótima. Trava. Só o Sky. O Saci ali pode ser iniciado. A Red vai tentar uma luta. Vamos ver. HUMOS ativada. Será que eles vão tentar ir pra cima? A Red faz a entrada somente com o loop. Mas não causou dano. Porque foi no FIT. E tem toda a sua defesa. É o mundo segurando tudo que tem por ali. Entrada do Sky. Agora que bela saída no cabulho. O Lep. Na McLaren. Buscando o Sarkis. Pra ter essa eliminação. Vai caetano. O Carioca. Tirou o Lep. E de cima de todo mundo. O Sky já garante abate. Pra cima do N. Por enquanto. Somente uma eliminação a favor da equipe da Red. Fica por isso. Falta um pouco de dano ainda pra composição da IDM. Você viu que eles iniciaram melhor. Tiveram um começo bom de luta. Usaram o controle de grupo. Mas não garantiram nenhum abate. Três jogadores da Red saindo com pouquíssima vida. Recuando. E o N. Que tava na linha de frente. O N. Tancou três jogadores. Foi eliminado. Ainda não tá naquele nível da Irelia de conseguir entrar e tirar alguém antes de morrer. Mas fez um bom trabalho. Nós teremos o replay da jogada. Da Torre sendo focada pelos Minions e pelo Barão. Vem o engage do loop. Ele é o foco. O Saks até pula nele. Mas é uma leona. Então ela aguenta. Ela segura. Ela ganha tempo. O Sky está ali atrás. Mas o Cabu sai muito bem. Olha o Carioca agora. E o Lep vai lá na linha de trás tirar os dois. O Carioca ajuda. Salva ali a dupla do time da IDM. E aí o N. Fica contra quatro jogadores e é eliminado. Então. As duas equipes estão jogando muito bem. Todo mundo em dia. Usando bem as suas habilidades. Mas a Red na frente melhor. Porque tem mais recurso. Tem mais ouro. Então tem mais dano. E a teamfight também é bastante explosiva. Sim. A entrada do Lep. A entrada do Sky é muito fácil. O dano em área do Saci. O controle em área do loop. Então as possibilidades de jogada da equipe da Red. Cobrem mais possibilidades. Cobrem mais áreas. E com isso eles conseguem ser mais efetivos. A IDM precisa ser cirúrgica. O dano dele é bastante individual. A entrada do N. Com a Irelia fazendo aquele burst em alguém. O Carioca tem um pouco mais de dano em área. O Fitts é basicamente uma linha de frente. Ele demora para garantir a eliminação. O Sarx tem um poke. Mas as lutas estão sendo explosivas. Ele não tem tempo para causar aquele poke. Antes da IDM poder fazer a iniciação. Então é complicado. Para a Red é mais fácil. É mais explosivo de executar. Enquanto que a IDM precisa trabalhar um pouco mais. E estando atrás. Aí complica ainda mais. O Lep vai tirando a visão. O máximo que pode da IDM. Lembrando. A Red ainda tem um objetivo muito forte. Que são três dragões elementais. Sendo um deles ali da montanha. A todo instante. O Cabo fica tentando buscar esse pick-off. Tentando buscar essa iniciação. O Lep está 17. Também que o Fitts também está. O Fitts tem quatro itens de resistência. De vida. É um mundo gigantesco. Tudo bem que está sendo eliminado. Corta a cura. Principalmente o Lep está ajudando bastante. O dano do Yas. Não precisa nem de item para cortar a cura. O dano que ele está dando. É tão alto. Tanto crítico. Que não há vida que segure. Aí do Fitts. É o dano do Sky. Pois é. Está complicado a vida da IDM. Agora que tem um conquistador. E vai dando dano verdadeiro. Então é muito complicado. O combo. O pacote de habilidades e runas. Que o Sky traz nesse jogo. Está sendo muito impactante. Está sendo muito importante. Para a equipe da Red. Conseguir essa grande vantagem. Tem Anjo e o Guardião. Nas mãos do N. Agora. Vai se tornar um elemento. Importantíssimo. Vital para a equipe da IDM. Conseguir fazer ali. Uma jogada de destaque. Lembrando. Que o Dragão Lucião. Também já vai chegar daqui a pouquinho. Dessa vez. É a Red. Que acumula os bônus. É a Red. Que está no momento. Nessa condição de vitória. O Barão está um pouco longe de nascer. Porque acabou o bônus já na mão do SAC. Então vai demorar mais um tempinho. A grande vantagem é que todo mundo da Red. Olha lá do meio. Tem um item a mais. O Saci. Um item a mais do SAC. Na Selva. Está na frente. Um item a mais do Chaser também. Então está bem atrás. O Carioca. Isso deixa a Thalia. Ele está no nível na frente. Mas está atrás de ouro. Está atrás desse recurso. Que o Chaser conseguiu. Então não consegue ser tão efetivo. Utilizar isso muito bem. Ponto do jogo para a Red. Tentar voltar a ter essas teamfights. Onde o Sky tem um tempo livre para bater. E abuse, por exemplo, do ultimate do SAC. Enquanto a EDM. Tentar dar esse tipo de pick-off. Utilizar a entrada do Rakan. Com a própria Nirelia. E a Thalia. Dar um controle de grupo. Pick-off. E ter a vantagem. Precisa isolar. Precisa isolar a equipe da Red. Esse é o grande ponto. A EDM não pode fazer a entrada frontal. Seria bastante complicado. A Red teria que estar muito espalhada. E mal posicionada. Para a entrada frontal acontecer. Assim de maneira favorável para a equipe da EDM. Então é preparar esse mapa. E essa é a complicação. Para o pick-off acontecer eles precisam de visão. Mas quem tem a pressão é a Red. E quando você está pressionado. Colocar a visão de mapa. É um desafio muito grande. Porque é um passo errado. Um ponto onde você não tem uma informação. Pode de um ataque. E você ser eliminado com velocidade. Mais um jogo que vai se estendendo. Chep que vai chegando no momento crítico da partida. A Red tinha uma vantagem. Não soube muito bem aproveitar. A EDM com o roubo do Barão. Conseguiu recurso para se manter. Para ganhar mais tempo no jogo. A Red ainda está um passo à frente. Ainda dita o ritmo dessa partida. Mas qualquer vacilo da Red vai abusar. Então o jogo ainda está bem perigoso. Olha só. Dispara o lateral agora. A EDM quer iniciação. Isso que ainda estava na partida. Neutralização. Evaporado o Saci. O Tira continua. O Kairouk ainda está de pé. O Saci agora na deck. O Tira não fazia essa entrada. Enquanto o Insulto. O Falkyro também tem uma boquinha na jogada. E mais eliminação. São três jogadores da Red que foram embora. Perda somente de um jogador para a EDM. Que lutou muito bem Tichinha. Acabamos de falar o KDM quer dar esse tipo de pick-off. Encontrar a Red separada. Iniciar e explodir o alvo. Tinha acabado de comentar. E eles encontram o Saci. Tinha a Zônia? Tinha. Mas não conseguiu. E olha quem está voltando. É o Varão. E olha o Fits no meio dos dois. Liga o ultimate. Entrada no Kabu. Ganhou o tempo. Era o que ele precisava. Para cima do Sky. Traçou para cima dele. Já tem eliminação. Double kill na jogada. Olha o Triple chegando. Vem para o Triple. Vem para o Triple. Tem o Anjo Guardião. Chegando no Carioca. Que garante o Burst Damage. E elimina o Sky. Mesmo assim, o Yasuo está um monstro. Chepe, ele comprou um X3. Eliminou dois. Tinha um Anjo Guardião no terceiro. E se não chega o Carioca ali. Ele faz o Barão também. Vem aqui no estúdio. Narra para você. Porque está muito forte esse aço. Está muito forte mesmo. Então é o replay. Eles encontram. Colocam a visão. Tem o engage. Aceleração de movimento. Muito forte. E o Saci. Pulou. E não deu tempo nem de cair. Chepe. Morreu muito rápido. Lá atrás o Sarx. Vai buscar o engage para eliminar. E pegar o Double Kill. E aqui o Lep também é eliminado. São três abates ao total. Por isso que eles vão para o Barão. Mas o Sky mostrou todo o poder do seu Yasuo. E no Ao Vivo nasceu o Dragão. Nasceu o Dragão ancião. Aí a equipe da Red já vai para lá. Mas foi daquele recuo. Mas olha só. E não é só uma troca qualquer. É um mundo recuperando vida. Ele destruiu o mundo. Ele colocou uma parede de vento. Que travou o atordoar do N. Foi mecanicamente incrível o Sky. E aí o Burst Damage da Thalia também. Não é brincadeira, né? Opa, Shep. Eles vão trocar no Ao Vivo, não? O Barão já é iniciado. O Dragão está vivo lá. Mas a Camille está longe. Tenta teleportar. O Chaser está muito próximo. A equipe da Red tem visão. E agora, IDM? Qual a decisão? Vai continuar? Vai lutar? Foi assim que a partida passada complicou. A equipe da Red chega agora em peso. 5 contra 5. Batalha frontal é tudo o que a equipe da IDM não queria. Mas assim, foi assim. Tá dando o Cabu. Encantando todo mundo. O último atleta é pela eliminação para o Silvio do Saci. Ainda vem continuando. A luta é boa. A IDM vai vencendo. O Loupage eliminado. A IDM, Zolo Sky consegue segurar muito bem. De novo, o Cabu mitológico em jogo. Outro engage ótimo. A teamfight que a IDM queria. Com três de grupo em todo o mundo. E vai trocar. A Red vai abdicar do Barão. O Barão vai ficar na mão da IDM. Só que será que dá tempo? Será que dá tempo de fazer esse Dragão? Antes da Red fazer o Barão e tentar chegar? Eu acho que dá. Tem o Sky e o Chaser para causar bastante dano até mesmo leve. Está aí. Troca Barão por Dragão, check. Barão nas mãos da IDM. Dragão ancião nas mãos da equipe da Red Kennids. A IDM consegue um retorno triunfante praticamente milagroso. Milagroso, uma onda gigantesca de Minions a partir de cima do mapa. Um isolamento ótimo do Carioca. E a IDM vai levar o inibidor. O que estamos vendo aqui, Tichinha? O Sky quer comprar a luta, quer atrasar esse recal. Ele vai limpando os Minions, mas não vai conseguir. Super Minion na rota superior. A IDM vai para a base e vai se recuperando de um jogo onde tinha uma grande vantagem na mão da Red. Está aí o replay, chefe. E o engage, o Capu está incrível. Ele vai dar o engage. Depois desse engage no Fits, acerta de novo o Saci. Encanta todo mundo aqui atrás. Desarma. O ultimate da Helena desarma o Yasuo. O Sky não consegue lutar. O Vladimir morre na poça de sangue. Depois morre o Fits também. E aí a IDM acaba recuando. Não persegue porque o Sky pode limpar os 5. Eles têm que tomar cuidado com isso. Fazem o varão e a Red resolve por terminar com o dragão. Grande ponto. O Sky ainda pode ganhar esse 1 vs 5. O Sky ainda pode levar isso, se ele quiser. Ele está muito forte, chefe. Mas a IDM está ignorando. Ele não está lutando com ele. O ponto chave da IDM nesse momento é o Cabu. O Cabu precisa brilhar nessas lutas como ele fez na última para a equipe da IDM conseguir explodir a Red. A iniciação da Red. O dano coletivo, como a gente falou, é muito alto. Mas o grande ponto disso tudo é que nas duas últimas lutas a IDM comandou a chamada de iniciação. E isso gerou a teamfight positiva para eles. Então agora, cada aspecto dessa iniciação tem que ser controlado pela equipe da IDM. E a Red não pode dar esses vacilos. Não pode se expor. Mas não é nem isso. Não existe muito vacilo. A IDM está conseguindo encontrar muito bem a sua entrada. Sim, a IDM está forçando a entrada. A IDM está falando. Você está na porta fechada, ele chuta a porta e abre. Ela vai atrás. Sim, eles iniciam porque não tem como parar a iniciação do Rakan. Ele vai entrar. Ele vai ultar e vai entrar em você. É muito complicado. Então, o trabalho, por exemplo, que a Morgana, no jogo passado, fez muito bem de travar a iniciação do Rakan. Nesse não tem uma Morgana. Não tem nada que consiga travar. Quem sabe, por exemplo, a Camille ultar no Rakan para ele não ter a distância e não conseguir chegar lá atrás. Mas é muito complicado isso acontecer. A IDM se une, tem um minuto de barão. Vai em direção à rota inferior. O ponto da Red está na mão do Sky. E principalmente do Saci. Ele precisa sobreviver, chefe. Ai, 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 amigos. Olha a IDM com um minuto de bônus de barão para trabalhar. A Red não tem mais bônus de dragão ancião. O bônus dele já foi embora. E com isso, é liberdade da IDM para avançar. Mais uma boa parede do Carioca. Porém, agora foi parado muito bem pelo Sky. Bela parede de vento. Não consegue isolar a equipe da Red Cannons. E vai tentando segurar e se fechar. Como pode? São três minions canhões, chefe. Então, olha como cai a vida da torre. A Red quer a iniciação. Ele quer o banco. Ele quer a entrada. Tem anjo guardião. O Sky também tentando assumir a linha de frente. Acaba nem recebendo tanto dano assim. A IDM recua. A IDM está esperando o super minions chegar na rota superior. Então, eles ganham o tempo para a pressão do mapa natural. A rota do meio está sendo empurrada a favor da IDM. Então, a IDM tem um punch nas três rotas, chefe. Alguém precisa parar essa roda no meio. São 20 segundos de barão. Quem sabe essa última onda de minions está chegando. Possa ser o ponto para a IDM quebrar esse tier 3. Momentos decisivos da partida. A próxima batalha talvez possa definir o jogo. IDM e Red se enfrentando. A Red quer a sua primeira vitória em partidas únicas. O Sabelão até agora só perdeu. A IDM vai tentar fechar. Perdeu a parede de vento. Tempo de recarga um pouco alto. A equipe da Red agora está com o Lep isolado. Não conseguiu pegar o Cabu. Saiu muito bem o Lep. É, o Lep acaba utilizando muito bem. Sai, se reposiciona. O time da IDM perde o grande poder de iniciação, que é o ultimate do Cabu. E agora é uma janela de tempo onde o Cabu não tem essa habilidade. E é onde a IDM vai ser obrigada a recuar. É, não tem como ficar. Você falou tudo. A gente tinha comentado, o elemento de iniciação, o grande nome agora responsável para a IDM fazer a entrada, é o Cabu. E sem ultimate dele, não dá para continuar o ataque. Recua, espera esse ultimate voltar. Capitaliza os itens. A entrada que eles conseguiram agora é derrubada das torres. Se fortalece e tenta mais uma vez na próxima. E eu acho que, principalmente, o que a IDM ganha de tempo, é que a Irelia não vai ficar mais tão atrás do Iaço. Porque ela vai chegar nos 5 itens também. O Iaço já está com 4, agora vai mudar o item, né? Mas aí, fechou 5. Está com 5 itens há um bom tempo. Então, a Irelia vai conseguir fechar o seu 5º item também. Então, tem vantagem. É um Iaço ainda, mas você vai ter agora uma Irelia com 5 índices full build para poder bater de frente. Não vai ficar tão atrás assim, sabe? Acho que esse é o ponto que a IDM conseguiu criar de tempo. Está esperando ali. O N está escolhendo o que comprar. Vamos ver. Ainda está na base, esperando a possibilidade. E ele não fecha o item. Ele vem de arma recunvada. Não tinha ouro suficiente, né? Então, tem que comprar uma parte do item até finalizar o ouro. Mas é assim. Às vezes, não dá nem tempo de finalizar. Porque, como você falou, a próxima luta pode ser a definitiva. Tem dragão, sangue, sangue para nascer daqui a pouco. Vai ter barão para voltar daqui a pouco. As duas equipes vão só esperar. O inibidor do topo da Red vai voltar também. Então, não teremos mais Super Minions. 42 minutos. Dramático, Chef. Dramático demais, Chichinha. Tem muitas mecânicas de imunidade e de ganho de tempo dos dois lados. A Red tem seus Anjos Guardiões. A Red tem Zônia. Do outro lado da IDM também tem dois Anjos Guardiões. Então, eles têm tempo para ganhar nessa Teamfight. Eles podem ressurgir para mudar uma história com pouca vida dos jogadores adversários. Então, vai ser uma luta que ainda vai se estender durante algum tempinho. Porque não vai ser aquela eliminação que entrou, eliminou e acabou. Dependendo dos alvos, isso pode ainda se prolongar. Sim, vamos ver. Ficar de olho. Sarkis vai limpando aqui a roda do meio. Precisa pegar o level 18 o mais rápido possível. Sarkis já estava há um bom tempo. Suportes também vão fechando seus itens para utilidade. Cabu chegando para ajudar. O Carioca está bem atrás. Ele tem três itens. São dois. Ele tem dois slots vazios ali. Então, precisa de fazer alguma coisa. Precisa desses itens o Carioca. Não que não esteja sendo efetivo com o controle de grupo que ele joga. Mas para ser mais efetivo também com o dano. De ser uma Thalia full build. E parecer com aquela Thalia da roda do meio. Que causava muito dano. E tem um tempo de recarga abaixo. O Fitts pode ser pego. Ele já tem até bastante dano. A gente viu o que o Carioca fez, por exemplo, com o Sky. Quando ele encontrou ele no Covil. Foi um combo de habilidades e o Sky evaporou. Mas mesmo assim, como eu tinha falado. Quanto mais, melhor. Claro, principalmente nessa partida. No momento da partida. Aonde a equipe da EDM precisa de uma explosão muito veloz. Para quebrar a iniciação rápida da Red. Interessante que o Sarkis fez um chamado Carrasco. Para terminar como último item. Porque ele precisa cortar a cura. Principalmente do Yasuo. Não é nem do Vladimir. Mas é mais do Yasuo. Lé por um lado. Vamos tentar fechar. O Fitts pode ser pego. Olha, a Red quer a iniciação. A EDM recua. Consegue se reposicionar. Consegue se reagrupar. A equipe da Red também faz a retirada. Qualquer momento agora. Uma decisão errada e coloca tudo a perder. Por isso os dois lados estão tão preocupados. É esse split que a EDM ainda não é bom. A Red sabe disso. Pode tentar abusar. Cabu já gastou o W. Tudo bem, o tempo de recarga não é dos mais altos possíveis. Mas lá na rota superior. Tem muitos minions chegando. O inibidor já voltou. O momento é de empurrar para a EDM. Lep chegando pelo lado. Tem o Anjo Guardião. O Anjo Guardião do Sky também já voltou. O Chaser tanca muito bem. A Red está querendo iniciar. Pode ser no Fitts. Olha o Fitts. Só que é um isolado. Vão para cima dele. O como completo consegue isolar também o loop. Devolução para cima dele. O flash de regasto. A recuperação de vida vai entrando. E o Moprega também já veio logo na sequência. O Tio Attack Set já foi utilizado. Isolam somente o mundo. E o Cabu é eliminado. Sem o Cabu a luta é da Red. A entenda acontece. Double kill garantido. A EDM vai sendo obliterada. Os colegas caem na backline. Já tem a eliminação também em cima do Fitts. Vão caindo um após o outro. Soprou somente o N. Enquanto que a Red perdeu somente o seu suporte. Vai tentar ganhar tempo. É, tem os Minions chegando na roda superior. O N não tem o teleporte. O Lep vai dar recal para proteger. E a EDM tenta ganhar o máximo de tempo possível. Mas não sei não, chefe. O Yasso está vivo. A Red vai em direção à base. No mínimo o inibidor. No mínimo o Super Minions. E quem sabe até o GG. Chefe, a EDM errou tudo. O Carioca não conseguiu dar o knockback em quem precisava dar. O N errou ultimamente no meio dos cinco jogadores. A EDM errou tudo. A Red aproveitou. Dá para acabar com o jogo. E a Red vai tentar finalizar o jogo. Dá para acabar. São 30 segundos. A equipe da Red vim com força total. Tem que teleportar na jogada. Era tudo o que eles precisavam. Falquice para a torre. A primeira já cai. A segunda pode vir na sequência. Eles ignoram o N. E o Netson está exposto. A Red Canis vem para a sua primeira vitória no CBLOL. Após 45 minutos. Um jogo dramático. A Red Canis consegue sua primeira vitória no CBLOL. Empata a série. E teremos o terceiro e último jogo. É. Primeira vitória em partidas únicas conquistadas pela equipe da Red Canis. Depois de tanto tempo. Eles conseguem. E mesmo assim, Tichinha. É um jogo extremamente complicado. Tenso até o finalzinho. Uma composição que era para crescer muito bem. Acabou dando errado em alguns pontos. Vamos acompanhar tudo mais uma vez agora. Para conferir então essa vitória que empata a série por parte da Red Canis. Aí então, né. Um começo onde o Chaser conseguiu fazer o que queria na selva do Carioca. O Carioca não foi bem com a sua atalia na selva. Sofreu muita pressão. Não conseguiu sair dessa pressão. Não conseguiu ter a ajuda do time para sair dessa pressão. E principalmente, o Sky foi pegando muitos abates para fazer o jogo. Foi muito forte. Foi gigante. Ele conseguiu acumular recursos importantíssimos. E eram os principais jogadores ali. Os principais campeões. Referência para essa composição dar certo. Os momentos onde a equipe da ADN conseguia até voltar para o jogo. Eles conseguiram armar muito bem com a Steam Pikes. Mas aí, esse triple kill deixou o Sky no conforto ao longo do jogo. E realmente não deu para revirar. E aí foi o começo da volta da IDM. Era um momento muito forte da Red no jogo. A Red tinha muita vantagem de ouro. Tinha muita vantagem na mão do Yasuo. O Carioca consegue roubar o Barão. Mesmo assim, todo mundo vai morrer. Só o Sartre deve sair vivo. Ele pega o Abate no Lap e depois ainda sai vivo. Grande ponto para ele. Mesmo assim, todo mundo morre. Então, tudo bem. Airelia pega dois Abates. Pega um Abate. Mas fica muito complicado porque eles não têm o Barão para utilizar tão bem assim como eles queriam. Eles até destroem o inimidor da roda superior com o Barão. Criam uma luta. Conseguem vencer. Vão para o Barão. Essa luta agora é muito boa, né? Que eles conseguem vencer para fazer o Barão. Trocar Barão para o Dragão Ancião. Então, é um momento bom para o time da IDM no jogo até o momento. Porque os ingames funcionam. Olha o time da Irelia. É muito bom. Desarma. Faz um grande trabalho. Mas você não conseguia lutar direito na qualquer teamfight que fosse criada. O bilhão de ponto de estrutura a gente já tinha ressaltado algumas vezes. A última luta. Olha agora. Vai dar um knockback só na Leona. Erra ultimamente a Irelia. Como é que você luta? Todas as lutas, a entrada do Cabu era com o knock up. E quem ele dava o knock up jogava para trás. O Saci, não a Leona. O time da Irelia precisa acertar. E aí ele erra também. Então, a raid aproveita. Está todo mundo muito forte. Cria a luta e ganha. E o Lep guarda o ultimato do X-Tech para o Cabu. Na hora que o Cabu tenta fazer aquela entrada, automaticamente o Lep vai lá. Ultimato em cima do Cabu. Restringe a movimentação dele, que é o grande ponto positivo que tem o campeão. E com isso ele não consegue fazer o trabalho sem o Cabu. A equipe da IDM não tem como lutar. Tudo empatado, Dócio. IDM 1.